Olá, bem-vindos a mais um Propag Talks, o programa que a gente tem aqui no canal do Propag para falar sobre transformação digital, trazendo pessoas do mercado que participam desse processo, que estão vendo ele acontecer, vivendo ele ali na trajetória profissional. Hoje a gente trouxe a Maresca Tiveron. Obrigada por ter vindo, Maresca. Seja muito bem-vinda. A Maresca é advogada, tem 20 anos de experiência profissional, uma carreira desenvolvida no mercado de pagamentos, fintechs, uma experiência atuando junto a bancos também, startups, banco de investimento, em escritório, então é uma trajetória bem vasta, uma atuação prévia em grandes empresas, fintechs, na ZUP, na Stone, na rede. Então a gente tem aí alguém para falar com bastante propriedade sobre o que está acontecendo no mercado financeiro. E além de toda essa trajetória corporativa, tem uma atuação em produção de conteúdo, no debate público. Foi coordenadora de livro, é palestrante, é alguém que pode contribuir muito aqui para o canal, porque a gente está se conversando sempre sobre transformação digital. Então acho que vale a gente partir para a conversa, porque o bom vai ser ouvir você falar, Maresca. Obrigada, pessoal. Muito legal estar aqui com vocês, agradeço o convite. Muito bom poder ter um espaço para falar de um tema que eu gosto muito, de um segmento que, na verdade, eu sou apaixonada. Então, vamos lá. Estou aqui, bem feliz de poder compartilhar com vocês um pouco aí da minha trajetória. Agora, Maresca, agora que a gente acertou a forma carioca de falar seu nome, agora a gente vai seguir para poder fazer isso da forma correta. Eu acho que aqui no Propag a gente faz essa discussão muito pesada de transformação digital do sistema financeiro. Na verdade, foi a grande origem, a discussão inicial que deu o pontapé do Instituto em 2019, quando a gente foi crescendo e a gente foi se desenvolvendo ao longo desses últimos dois, três anos. E para a gente é muito importante saber a opinião das pessoas, a percepção delas sobre como é que está funcionando essa trajetória de modernização do sistema de pagamentos. Você que tem essa visão do debate regulatório, como é que você enxergou o papel da regulação nessa transformação digital do sistema financeiro e, mais ainda, no sistema de pagamentos, já que você tem essa visão específica sobre o tema? Eu venho acompanhando esse mercado com bastante assiduidade, desde 20 anos atrás, quase, então, desde que ele começou o mercado de meios de pagamento. Então, eu me lembro que na rede, que é a experiência que eu tive primeiro em meios de pagamento, a gente tinha uma realidade no Brasil de mundo físico, puramente, exclusivo. Então, naquele momento, a gente tinha duas adquirentes, duas credenciadoras, que é popularmente as empresas de maquininhas. Então, a gente tinha a Rede Car, chamava Rede Car, que hoje é Rede, e a Visa Net, hoje Cielo. Então, aquele momento onde eu comecei a atuar, e aí como advogada, mas eu entrava dentro dessas empresas, dentro do jurídico mesmo, literalmente, ali, vivenciava aquele ambiente corporativo, a gente tinha um cenário de pouca digitalização, né? A gente tinha um mundo físico ali, então, era exclusividade de bandeira, né? Então, você tinha a Rede rodando cartões Master, e a gente tinha a Visa Net rodando cartões, processando cartões Visa. E era isso, se a gente fosse falar de mundo de pagamentos, né? Isso não faz nem 20 anos. Era assim que acontecia. Eu venho acompanhando, e nunca deixei de atuar nesse segmento, e percebo essa conexão totalmente direta entre a evolução da tecnologia com o meio de pagamento. Então, uma vez que a gente começou a comprar pela internet, isso foi alguns anos depois, então, um boom que se deu, né? Lá nos anos 2007, 2008, 2009, 2010, intensificou muito o e-commerce, você começa a ver meios de pagamento sendo processados pela internet, no primeiro momento. E aí, você começa a ver também novas empresas surgindo para poder processar esse pagamento pela internet. Você começa a ver facilitadores de pagamento, que a gente falava numa época que nem se falava em fintech, esse é um termo relativamente novo. Se falava de facilitadores e processadores de pagamento na internet, que já não era muito a praia lá das grandes redes, isso é. Mas o e-commerce estava crescendo muito. Então, a tecnologia, ou seja, da venda já ampliando para a internet, além do mundo físico, traz o meio de pagamento de serviço financeiro, uma obrigatoriedade a acompanhar, né? Essa evolução tecnológica. Depois, a gente começa a migrar e a ampliar ainda mais, que é a relação de compra e a experiência de comprar e vender pelo mobile, pelo celular, porque o smartphone foi também outro boom nos últimos anos, né? Então, é uma terceira onda de tecnologia que impacta na maneira do comércio e que, por sua vez, puxa também meio de pagamento para essa revolução. E aí, você tem outras diversidades de tecnologia mais sofisticadas e se demanda empresas onde tenham DNA de tech na feia, né? para conseguir, até lá, pagamento a esse mobile, a esse smartphone. E aí, tem o bando das fintechs, porque a necessidade é muito natural, né? De que você tenha empresas menores, mais ágeis, mais criativas, disruptivas, com tecnologia na feia, além da experiência e do peso regulatório que o financeiro traz. Então, eu vejo, Carlos, assim, muito claro para mim, até porque eu vivencio, como vocês disseram, né? Na prática. Eu abafo há quase 20 anos, porque quando eu falo, eu me assusto. É muito terrível. Mas eu venho acompanhando players do mercado, né? Atendendo essas empresas, entrando dentro delas e observando claramente esses marcos na revolução da forma de se comprar e vender, né? Da tecnologia entrando na vida, na sociedade e meios de pagamento acompanhando. É, não, e assim, você falou, né? Começou contando toda essa trajetória para terminar no hoje, nessa evolução acelerada e no crescimento, né? Desse ecossistema de fintechs que a gente realmente percebeu. E aí, né? Continuando o foco aqui no hoje, né? Você é a rede de compliance de políticas públicas da Camino, que é um hub financeiro, né? Para acelerar o time to market das startups. Você atuou antes na ZUP, que é a empresa de tecnologia White Label para mercado de pagamento. Com esse mercado cada vez mais digitalizado, numa velocidade maior, porque a gente viu o que aconteceu nos últimos dois anos, mais dependente de dados, transações cada vez mais velozes em escala global. Qual a importância, assim, de uma política forte de compliance nas fintechs, né? O que você acha que mudou na área, assim? Óbvio que é o que você falou, né? É um processo mais longo. Ele não começou há dois anos, mas há dois anos ele teve um... Pisou no acelerador, assim, com bastante força. Sobre compliance, assim, é... Eu gosto sempre de falar... Quando a gente fala de compliance, a gente fala cumprimento de normas, né? Não cumprir, cumprir normas. Sempre foi e sempre será um desafio a norma ou a adaptação da lei, da norma, a essa velocidade tão rápida que é a transformação digital, que é a tecnologia, que é a criatividade. A norma, ela nunca vai ter exatamente o mesmo ritmo. E é assim mesmo, e tudo bem. A gente fala, primeiro se cria e depois a norma precisa se adaptar àquela realidade. Então, é sempre um desafio. E isso já, eu acho, que é o cenário. Isso, assim, porque os profissionais de compliance, o que eu vejo nesses últimos anos, é uma necessidade de se reinventar. E não só de compliance, eu acho que todos esses profissionais deveriam repensar um pouco, né? A maneira que atua, porque o mundo tem mudado muito rápido em diversos aspectos, né? Mas, para o compliance, especificamente, eu vejo uma necessidade de buscar um balance, né? Um equilíbrio entre trazer sustentabilidade para esse negócio, que, por exemplo, no caso de Fintech, já é regra que ela é mais rápida, ela é discutiva, de que vai se tomar risco, porque vai criar algo que ninguém criou ainda, que ninguém fez ainda. Então, isso tem uma tomada de risco inerente quando você experimenta algo novo, quando você cria algo novo que ainda não foi testado, então você precisa testar. Então, a primeira coisa é que existe um risco, esse compliance, esse profissional de compliance, ele deve ter um mindset muito claro e aberto a essa característica, né? Desses players destrutivos, que é trazer, sim, uma inovação, e nessa inovação existe ali um risco atrelado. Então, trazer o mínimo de sustentabilidade para esse negócio, porque eu sempre digo, apesar de ser tecnologia, a gente não pode esquecer do fim, né? É fintech, né? Então, é uma empresa financeira, sim, e que por isso a gente não deixa de estar custodiando o dinheiro dos outros. Então, isso merece uma atenção muito especial em termos de segurança, né? Em termos de combate a crime financeiro, em termos de sustentabilidade do negócio, em termos de proteção dos dados. Então, apesar de ser tech, a gente não está falando de um Tinder, né? E que também tem seus desafios em termos de privacidade. A gente está falando além do dado, a gente está falando do dinheiro. Está falando de uma plataforma de entretenimento, de tecnologia. Então, esse mix e esse equilíbrio entre a inovação e a tomada de risco versus a sustentabilidade, que é necessário, né? Em serviços financeiros, no ecossistema financeiro e sempre vai ser, é onde esse profissional de compliance deve estar. E sempre atuar como parceiro do negócio. Parceiro mesmo. Com dois ouvidos, muitas vezes, e uma boca, no sentido de ouvir e aprender muito com o time de produto, com o time de tecnologia, com o time de negócios. ouvir, absorver, entender o que está sendo produzido ali, para que público, qual dor está querendo curar, para que esse compliance consiga ser um profissional onde ele traga flexibilidade também para dentro da empresa e até puxe para fora, para a empresa junto às associações de mercado, junto ao órgão regulador, ao Banco Central, por exemplo, puxe diversos consultas, polêmicas, às vezes, no sentido de inovar a norma. Então, o Banco Central hoje, graças a Deus, a gente tem um Banco Central muito moderno e muito receptivo a ouvir o mercado. Porque o mercado está ali no dia a dia. As empresas estão no fronte, no dia a dia, sentindo as dores do cliente consumidor. Então, esse compliance, ele também deve ser muito ativo para abrir esse tipo de diálogo com o regulador, levando com clareza determinadas demandas regulatórias para atender aquela disruptividade, aquele produto novo. Ou seja, essa norma está muito conservadora, ou essa norma está muito antiga para o mundo que mudou. Regulador, vamos conversar sobre isso? Deixa eu te explicar o que está acontecendo para a gente achar um meio termo aqui. Então, eu acho que o profissional de compliance tem que sair out of the box. Ele não pode ser aquele que fala o policialzão, o fiscal, o que diz não, o que fala que a norma é assim e se não for assim não tem jeito. Esse daí já ficou para trás há um bom tempo. Mas Maria, acho que é legal você falar um pouco sobre isso. Eu acho que você tem um espaço de fala diferenciado. Você tem experiência em escritório, você tem experiência em empresa. Como é que você se capacitou para poder entender um pouco melhor esse novo profissional, não só de compliance, mas desse jurídico que trabalha dentro das empresas e que consegue ser esse cara que não diz não por dizer não. Sair dessa postura de xerife e entrar numa postura mais colaborativa, mais cooperativa de entender o negócio. Como é que você se enxergou se capacitando e como é que você fez essa transição digital também? Quando eu faço uma autoanálise da minha carreira, eu realmente transitei em ambientes muito distintos, em perfis muito distintos. Então, eu inicio em escritório de advocacia onde eu tive uma experiência muito forte em consultoria e aí a consultoria e escritórios médios e isso vale destacar porque diferente de escritórios muito grandes onde tem muita segmentação de área, o advogado ele atua naquela área específica. Então, ele vira expert naquele tipo de projeto, naquele tipo de assunto. Legal, mas não foi esse a minha experiência. Isso já foi escritórios médios, mas com clientes muito grandes, bancos, empresas multinacionais, mas médios. E médio significa ter uma consultoria generalista onde eu tinha que virar chavinha toda hora. Então, vinha um cliente que tinha que montar um contrato de um produto novo dele que era, vamos supor, a rede tendo que do zero a gente montar um contrato, elaborar um contrato do TEF, que é o caixa da loja americana ou do Pão de Açúcar, que era o cliente dela. Não tinha esse contrato, não era um contrato padrão, o adão era da maquininha. A gente agora tem que falar de TEF, de caixa. A gente tem que colocar todos os parceiros fornecedores desse serviço para fazer acontecer um pagamento no cartão do Pão de Açúcar e traduzir isso para comprar. Estou dando um exemplo. O escritório ele não trazia esse tipo de exercício tudo em consultoria, mas de aprofundar e virar a chavinha no business e no produto de cada cliente que aparecia ali. E eram muitos clientes. Ao mesmo tempo que eu estou falando de rede, mas também tinham clientes que tinham outros business que tinham imóveis e aí a gente também tinha que dar consultoria dos contratos de transação imobiliária que eles tinham. então isso já foi a primeira experiência de muitos anos minha, essa coisa de ter que virar a chave rápido, ou seja, aprender rápido e aprofundar para poder traduzir isso em jurídico, em contrato. Então o contratualista ele tem essa visão, já tem que ter essa visão mais generalista. Mas eu também fiz pós-graduação na GV em Societal. Então eu tive um conhecimento ali que eu também digo que foi muito importante para mim em corporate, em Societal. Então entender a empresa na sua essência e as relações da empresa com os stakeholders. Então tive a grata oportunidade de ir nesses escritórios por serem médios com os que fazer um M&A. Ao mesmo tempo que estava fazendo esse contrato que eu falei do caixa da loja americana com a rede, eu também estava fazendo uma transação e tocando documentos societários de uma compra entre MAFRI e Banco do Brasil e em Votorantim e Banco de Votorantim e outra empresa porque os clientes eram do mundo financeiro. Mas então, societário, vamos lá, vamos fazer também. Aí lá dentro do escritório tinha também uma área de fundo de investimento. Eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito de tédio, a gente não morre. Então enfim, eu sempre quis aprender as coisas. Então, fiquei um ano focada ali numa área de fundos para entender como é que o universo da CVM que a gente está falando agora é de outra coisa, de outra competência, que é valores imobiliários. Então, experimentei isso também. Então, só nesse tempo em que o escritório eu já tive uma experiência bem diversificada no mundo de consultoria empresarial de forma geral. aí eu fui indicada para trabalhar em Nova Iorque. Então, trabalhei um ano no Greenberg, que é um escritório muito grande em Nova Iorque. Essa experiência foi incrível para mim no sentido de me trazer uma visão mais ampla até do papel do nosso país no mundo. Uma coisa de posicionamento de Brasil, das empresas do Brasil no cenário mundial que aqui dentro para mim não fica tão claro. apesar de a gente ter interações com escritórios fora do Brasil, com alguns clientes fora, mas o fato de estar lá olhando para o Brasil no olhar sobre a ótica dos Estados Unidos com um chefe americano, um advogado americano que tinha uma carteira de Latinoamérica e Brasil muito focada foi muito importante também para eu entender já o papel do Brasil, o potencial do país, o que se espera desse país, o que a gente tem de bom e o que a gente tem de ruim naquela coisa de enxergar a ilha no monte da ilha porque é difícil quando a gente está nela. foi uma experiência muito incrível e aí pessoalmente falando é impagável no sentido de quando eu voltei já voltei para você ter uma ideia eu voltei falando nossa eu quero abrir uma startup escritórica então assim porque me testou muito lá foi muito desafiador eu não fui para fazer a LLM estudar que é um caminho mais você foi trabalhar direto foi que ano foi isso Marecha? 2003 2008 eu cheguei em 2007 para a New York e já fui para trabalhar não foi uma coisa assim um programa estruturado de escritório grande foi assim Marecha não tem programa nenhum você vai lá você vai trabalhar no Griller mas assim onde você vai morar se vira você pegou a crise lá não? não quando eu voltei estourou minha sorte e era ano de eleição Obama aí foi quando eu cheguei aí eu voltei para o Brasil até pensei em ficar mas aí então como estava muito essa questão da crise eu falei acho melhor eu vou buscar e aí voltei mas para o mesmo lugar mas eu não era mais a mesma e estava no mesmo lugar então eu falei não consigo e por incrível que pareça o caminho natural seria para o escritório grande tive proposta desses grandes alguma coisa dentro de mim eu não quero eu quero me desafiar mesmo assim quero ter a conversa com o cliente direto eu quero ver o que é empresariar nesse país também e tomar o lugar do meu cliente assim entender o que é o que é isso ter uma empresa e eu fiz isso com o escritório próprio e para minha grata surpresa eu continuei atendendo o mercado de meus pagamentos mesmo sendo uma aresa para advogados ou estando em um escritório muito pequeno com colegas da faculdade que tinham tex tinham labor tinham trabalhista mas não tinha essa parte empresarial entrei e me juntei a eles e continuei atendendo atendi o Moip o Aircard desse jeito porque o Igor o fundador do Moip na época ele falou o que é a Marisa que eu saia do Veloz mas ela saiu mas é ela que me atendia ela está no escritório menor ótimo vem para cá seja o meu jurídico interno e beleza ele pode continuar atendendo seus clientes nos outros dias da semana digamos assim então eu pude continuar vivenciando essa atuação como advisor como advogada e compliance deste segmento de meu encarnamento mesmo em um escritório uma startup escritório próprio e ali eu tive muita essa experiência do que é empreender nesse país e coloquei ali também no lugar do meu cliente até chegar a ZUP e me convidar para de vez entrar com o crachá de uma vez por todas 100% dentro do mundo corporativo e aí já num momento onde estava bombando o Fintech eu entendi que eu deveria experimentar sim esse lado do balcão porque o segmento que eu atuava há tantos anos estava muito numa onda muito boa de surfar então eu acho que tudo isso que eu te falei essas várias maneiras de me apresentar no trabalho de me posicionar no trabalho fez com que eu hoje tenha uma visão mais holística do negócio do que só um olhar de compliance de uma área jurídica de suporte eu acho que foi isso acho que uma coisa que é interessante até antes de ir para outro assunto é que não importa a pesquisa que a gente lê ou com quem a gente conversa o que está em comum em todas as respostas é isso de ah, eu tive que aprender rápido aprender, aprender e essa coisa mas que nesse mundo atual o saber aprender rápido e essa curiosidade constante assim, é comum pode ser jurista pode ser economista pode ser todo mundo que a gente conversa tem em comum essa resposta esse lado isso é bem legal e aí acho que assim você falou bastante da sua atuação corporativa que foi, enfim bem diversificada mas você também tem uma atuação forte no debate mais público de contribuir com o conteúdo e aí recentemente você coordenou contribuiu com o capítulo como autora para o livro Brasil Fintech que além de ter debate super relevante para o mercado ele foi escrito exclusivamente por mulheres é um mercado com tipicamente ele é tipicamente associado a uma participação feminina baixa então acho que o que que um, motiva você na importância desse tipo de contribuição de debate público de ir lá e fazer um livro e colocar essa discussão desse mercado tão relevante para ser conhecida ali para o público a título de exemplo eu acho um absurdo eu na faculdade de economia não ouvi nada de mercado de pagamentos eu estava lá durante a abertura do mercado e não aprendi isso então eu fui conhecer esse caso de sucesso assim de intervenção de regulador depois com quem publica em debate público com quem publica livro quando eu fui trabalhar com isso e também como que você vê essa questão da participação feminina no mercado financeiro porque não deveria chamar tanta atenção que o livro é escrito só por mulheres mas hoje em dia chama então acho que comentar um pouquinho esses dois pontos é eu vou tentar ser concisa aqui não é meu forte o poder de resumo mas é porque essa pergunta é muito boa né Bruno ela dá assim a gente poderia ficar aqui acho que uma manhã inteira mas falando sobre o livro ele é mais até do que um livro é um projeto que eu Gihani e Bianca a gente coordenou ele tem como como principal assim vontade objetivo e meta na verdade trazer para um centro aqui né e de uma maneira didática como está hoje o panorama financeiro né de banco digital de fintechs de meios de pagamento de serviços financeiros no Brasil e explorar muito o que nós três acreditamos que é o potencial desse país ainda não explorado nesse segmento né então esse é esse foi assim o que nos impulsionou a seguir nesse projeto sobre o livro eu acho interessante sua fala quando você fala eu fiz sociedade economia e não ouvi nada sobre isso você pode imaginar eu em direito mas assim nada gente nem parecido com isso então assim e é por essa razão que eu tinha na época pensa quase 20 anos atrás de verdade tá contava nos dedos de uma não quais eram os advogados no Brasil sei lá em São Paulo mas eu acho que no São Paulo deve ser né se a gente tá falando de São Paulo no Brasil que eram especialistas em meios de pagamento porque direito mas esse mundo não combina muito mesmo então e não tinha isso na faculdade então quando eu lá na rede eu era uma jovem advogada eu nunca esqueço que eu cheguei e falei pra diretora jurídica né que era a Ana Lúcia Barros eu falei pra ela ah existe algum livro porque agora né que eu tô entrando nesse mundo de adquirência né meios de pagamento tem algum livro que eu posso ler pra entender ela riu né ah querida não não tem nada a gente sabe que tem uma circular do banco sempre autorizando a redicar a funcionar como né câmera de liquidação e compensação é isso que tem quer que ler é uma folha ela falou assim faz o seguinte você entra aqui aprende se você gostar um dia você escreve e eu fiquei com isso na cabeça porque eu falei a próxima geração espero que não tenha que passar por isso que eu tô passando que é assim não tem nada o espírito se aprende na massa e no dia a dia e desde então eu venho participando de livros né eu vinha participando como coautora pra trazer esse tema então eu lembro que uma colega minha coordenou um livro lá atrás já faz alguns anos que chamava defeito da compra e venda ela era coordenadora e foi chamando alguns advogados pra escrever um artigo e ela falou você quer escrever eu falei que era sobre chargeback é um espaço pra escrever defeito da compra e venda eu vou escrever sobre cancelamento de compra em cartão porque se tiver um aluno de faculdade que lê esse livro e estiver trabalhando querendo entender um pouco mais esse mercado eu vou tentar ser bem didática de como funciona cada um desses fornecedores de serviço até que ele consiga pagar um né um produto com cartão né o que que tá por trás de tudo isso foi a minha primeira assim vontade ali falando nesse mundo mas eu sempre tive essa coisa da educação financeira essa vontade por isso acho e essa coisa de palestra assim eu gosto de transmitir conhecimento porque eu acho que é uma maneira que também a gente aprende mais quando a gente compartilha conhecimento a gente também escuta a gente debate a gente aprende e eu acho isso incrível né então eu tenho isso essa coisa acadêmica talvez também acho que perfil né então e que me custa como diz meu marido assim depois quando chegou a coordenar o livro mesmo que é diferente de escrever como autora que eu fiz isso algumas vezes ao longo dos últimos anos né o Pedro Heróis também é um lugar que me convidou pra escrever aí numa trilogia muito interessante de banco digital onde eu escrevi ali sobre temas super importantes desse segmento então sou muito grata a esses convites mas quando eu fui né coordenar mesmo meu marido falou assim que horas você tem um filho né de seis anos da minha noite já seis então tá boa sorte e foi mais ou menos na minha noite então é um projeto muito grande que eu estava trabalhando loucamente na empresa durante o dia então e aí vem linkar com essa coisa da mulher tá Bruna então a mulher de fato ainda no mundo financeiro ela ainda é minoria e aí fintech a gente está falando de dois segmentos masculinos tem mais homens em quantidades é fato então tecnologia tem mais homens interessados nesse segmento que atua no financeiro ainda tem mais homens então é duplamente masculino e aí quando nós três mulheres resolvemos escrever esse livro a gente falou a gente não quer que seja o primeiro objetivo do livro ah mulheres um grupo de mulheres não era esse assim ah o feminismo não era esse o motivo mas a gente falou não é bom mas vamos nos esforçar porque nós somos mulheres para mostrar através do livro até que uma mensagem subliminar não necessariamente a primeira mensagem mas que existem muitas mulheres muito boas nesse mundo e a gente escolheu a deles são mulheres executivas brilhantes poderosíssimas diretoras de bancos fintech multinacionais de big tech e que estão falando com propriedade cada uma do seu tema e não são só advogadas são CFOs financeiros formados em economia é produto a gente trouxe uma visão mais ampla mesmo e falamos por que não fazer isso não é nenhum sacrifício e a gente vai mostrar que não que é fácil escolher 31 mulheres 40 mulheres que são muito boas naquilo e aí a vida pessoal da mulher e familiar tira ela dessa pergunta do meu marido da minha noite às seis então a gente falou vamos nós entregarmos para elas um espaço porque elas são executivas ocupadas que têm os filhos para cuidar e elas buscarem um espaço na agenda para escrever um livro é sempre mais difícil até do que a maioria dos homens então a gente foi vamos isso foi legal porque a gente estimulou que a gente ajudasse a trazê-las para esse dar luz para o nome delas também nesse projeto além do que elas já têm na vida delas acho que foi mix aí muito legal aquela coisa de elas existem se procurar um pouco você acha não precisa elas só não têm muito tempo de trabalhar o marketing pessoal vamos ser sinceras entendeu então a gente tem toda essa mãozinha e elas já são muito grandes e a gente só estava mostrando de uma outra forma além do dia a dia do trabalho delas que às vezes acaba ficando mais indoor mas é incrível são mulheres incríveis aliás para a gente poder entrar no mérito do que você tem escrito inclusive você escreveu sobre banking as a service que é um tema que a gente discute bastante aqui no instituto mas o importante foi a conexão com a inclusão financeira eu queria saber assim um pouco da onde vem aí repetindo a palavra a tua conexão com esse tema da onde você encontrou esse vértice de inclusão financeira não só para discutir banking as a service mas serviço financeiro de uma maneira geral porque aqui no Brasil a gente tinha um modelo muito excludente modelo de conta é um modelo excludente a gente enxerga serviço financeiro de uma forma muito separada do público o meio de pagamento talvez tenha sido uma grande revolução e agora você tem um novo ciclo de você ter novos serviços bancários sendo colocados sendo incluídos em plataformas diferentes as pessoas têm pouca visibilidade eu acho sobre esse processo ainda é um pouco de aramaico para as pessoas o que é isso então se você puder talvez assim vendo de novo o seu espaço de fala que é diferenciado como é que o banking as a service ele é um processo de transformação no sistema financeiro também sobretudo para conectar com essa questão de inclusão financeira eu achei a lógica dos dois pontos óbvia e pouco óbvia ao mesmo tempo é verdade tem um end to end tem um caminho até chegar a essa conclusão mas eu gosto quando eu falo de inclusão financeira e o banking as a service primeiro a questão da inclusão em 2019 a gente tinha 45 milhões de brasileiros sem conta é surreal é um número muito grande de desbancarizados e para o Banco Central para o Roberto Campos isso não afronta pensar que a gente está num país que tem mais pessoas com smartphone na mão do que com conta em banco então porque a adesão no Brasil de smartphone é absurda é muito grande então na cabeça do regulador ali dos dirigentes do Banco Central era assim não é possível que essas pessoas estão conectadas todos os dias com a tecnologia elas estão com o WhatsApp na mão já acostumadas é um povo que adere fácil a tecnologia mas eles não têm conta eles não coxamam o dinheiro não é possível isso foi uma das premissas muito importantes para a agenda BC Hashtag que ainda está em vigor do Banco Central sendo a inclusão financeira um dos pilares e a democratização do sistema financeiro então eu sempre gosto de colocar porque é um pano de fundo não a gente vai colocar esse cliente que está à margem do sistema financeiro nacional essa pessoa cidadão que é 817 bilhões nessa pesquisa atrás de reais à margem do sistema financeiro não dá e aí veio essa agenda forte onde a gente acompanha com muita alegria esse agito e com muito fôlego é o que eu falo de tédio a gente não morre porque a agenda do Banco Central está assim super acelerada e tudo que ele vem trazendo então esse convite essa abertura do mercado é para que empresas sem licença que ainda tem muita tecnologia na veia mas que ainda não está autorizado mas que eles possam através de alguma empresa autorizada oferecer serviço financeiro e meio de pagamento para esse público que está à margem que não está sendo visto isso é maluco Marisca isso é maluco o Brasil ele tem um problema de oferta de sistema financeiro é muito louco a demanda você tem você tem uns 40 e tantos milhões sabe lá se é 5 se é 7 se é 2 é impressionante como era um problema de oferta absoluto então assim e aí o Brasil continental é muito grande a gente aqui no sudeste também a gente sempre tem que lembrar que a gente vive numa certa bolha onde a maioria das pessoas ao nosso redor tem conta digamos assim minimamente mas a gente está falando do país a gente está falando do norte do nordeste do centro-oeste e pessoas de novo mesmo nesses lugares com o celular na mão então assim e a conta e aí por que? porque existe uma barreira muito grande de entendimento desse público de que conta e sempre foi assim mesmo de que ter conta significa pagar faixas altas de que passar por um processo de onboard de cadastro é algo burocrático e desnecessário se eu posso me virar de outro jeito pagar uma conta na lotérica que é o correspondente bancário ou pedir pra minha cunhada que tem conta quando eu precisar uma vez por sei lá mês por dois meses pagar um boleto pra mim não dá em 2020 a gente está num cenário como esse então a inclusão financeira é um tema da qual me apaixone talvez por isso que eu trouxe o Bank as a Service pra falar assim no artigo pra tocar nesse ponto e aí falando rapidamente bem quem as a Service a possibilidade que a tecnologia trouxe pra trazer a infraestrutura toda de banco muito próxima do que a gente já conhece dos bancões onde a gente tem ainda uma concentração muito grande de contas de empréstimos ainda em cinco grandes bancos no Brasil mas trazer a infra que a gente já conhece que grandes bancos tem pra ser fornecida pra outras empresas que muitas vezes tenham relacionamento com este cliente desbancarizado pela compra de eletrônicos por exemplo que é o varejo então esse cliente ele não tem conta mas ele sempre compra a televisão dele ou o aparelho de som naquela loja ou ele ele compra na internet ele compra no mercado livre dando nomes ou dois aqui ele tá acostumado a fazer compra em alguma plataforma mas você começa a democratizar o serviço financeiro quando essas empresas que o principal business não é oferecer pagamento conta pra armar um banco é oferecer um produto específico mas esta empresa ela inclui na sua plataforma no seu ecossistema o serviço financeiro e chega até esse público que não tem nenhum motivo nenhuma atração pra acordar e ir direto até o banco abrir uma conta mas ele tem já o relacionamento e a confiança com aquela loja com aquela empresa com aquele varejo e que conhece ele muito bem conhece as necessidades dele tanto em termos de produto do que ele quer comprar mas também qual é o valor do empréstimo que ele precisa do crédito que ele precisa qual é qual é o tipo de despesa que ele paga né no dia a dia e essa empresa então usando um banking as assets ou seja usando contratando né sim uma empresa que oferece infraestrutura e tecnologia e o compliance financeiro essa empresa de varejo ela contrata todo esse iceberg né tudo isso que está por trás mas ela oferece de uma maneira personalizada na plataforma dela pra esse cliente que ela conhece muito bem um banco personalizado digamos assim então quando eu digo que banking as assets que é a infra sendo democratizada e oferecida pra outros tipos de empresas com outros negócios poderem incluir o embedded finance que é justamente esse o termo né em inglês pra poder incluir dentro de um ecossistema maior o financeiro também é é que eu digo que está contribuindo pra inclusão né financeira porque acaba atingindo de uma maneira muito mais natural e mais friendly mais mais voltada pra necessidade então esse cliente por exemplo ele talvez trabalhe de segunda a sexta ele consegue ir no banco resolver um problema de uma agência de segunda a sexta ah mas lá na loja tem a atendente que fica lá no sábado pra resolver as questões dele seja do produto seja do cartão que ele tenha naquela conta então tentando fazer e aí buscando um paralelo também com o caminho que eu acho super interessante trazer aqui a empresa que eu trabalho hoje é um hub financeiro para o o cliente fundador de startup esse ou também pra uma empresa da nova economia que está em uma startup ou uma empresa que está em um momento de crescimento mas ela precisa de apoio também porque esse fundador que acabou de montar uma startup ele também tem muita dificuldade muitas vezes com burocracias para poder receber um aporte de um fundo estrangeiro porque o Brasil é burocrático em termos de normas de câmbio em termos de normas tributárias então ele começa já de cara tenta abrir um negócio que vai fazer bem para a economia do país que é a disruptividade trazer criatividade novos negócios para o país mas ele já de cara começa a ter um problema de receber esse valor que o investidor está querendo aportar no negócio dele a Camila ela tenta o objetivo dela é diminuir essa burocracia esse tempo de espera e de fricção então ela vai lá e liga esse fundador de startup por exemplo conecta com empresas nos Estados Unidos para abrir uma offshore um Delaware um Cayman conecta com os fundadores no Brasil lá fora e centraliza essas comunicações e inclusive o câmbio já na plataforma também para fazer o câmbio para trazer esse valor e conta e cartão voltado para a necessidade desse fundador e qual que é a necessidade desse fundador de startup ele acabou de nascer tem um ser NPJ de ontem mas ele precisa de empréstimo para determinadas questões iniciais alavancar o negócio mas o bancão não conhece ele ser NPJ de ontem ou dar empréstimo não conhece é uma massa é um mar aberto o bancão a Camila não ela conhece esse cara ela pode confiar nele ela sabe que ele precisa desse crédito realmente então usando o Banking Asa Service a Camila consegue entender incluir melhor este perfil desse cliente que a gente chama de uma sociedade de empresa de nova economia startups para uma conta e cartão mais personalizada para as despesas que ele vai ter com Slack com Zoom que ele vai ter que logo de cara contratar ir lá fora vou ter que fazer um câmbio para contratar AWS uma nuvem nossa vai ter que fazer câmbio o Camino vai ter aqui para ajudar esse cliente a centralizar melhor e conseguir fazer um pagamento no exterior com menos dor menos fricção menos burocracia então de novo Banking Asa Service sendo usada na plataforma da Camino e incluindo mais esse tipo de cliente num sistema financeiro de uma maneira mais efetiva muito legal isso assim a gente já tinha até outras vezes que nem o Ragaz falou falado de Banking Asa Service mas não sobre esse ângulo então é um ângulo realmente bastante interessante de como chegar nesse público que não estava necessariamente sendo atendido e aí mais um ponto da sua fala que chamou atenção e até você já tinha falado antes também o papel do Banco Central em ouvir ter essa postura hoje em dia de ouvir o mercado entender a dor e de estar ali a agenda BC hashtag digitalização como assim esse público não é atendido então a gente vê e o mercado de pagamentos quando começou lá em 2010 com quebra de exclusividade a gente vê todo esse histórico de atuação a gente até fez um evento com eles eles falam ah o regulador como inovador aquele incentivo o processo mas aí considerando o cenário de hoje assim quando a gente fala na continuidade dessa atuação como é que você assim enxerga que pra frente isso pode se desenvolver como é que pode contribuir pra expansão desse ecossistema de fintechs desse alcance de um público que os bancões não estavam alcançando a partir dessa lógica a gente sabe que foi feito até agora mas como é que você enxerga o que eles podem continuar fazendo nessa direção eu vejo eu vejo o Banco Central então elogio muito a atuação nos últimos anos no sentido de como eu disse abertura de mercado mas mais do que isso incentivando mesmo a tecnologia entrando e desburocratizando o serviço financeiro e dando muito poder pro consumidor então assim eu acho que esse é o guide assim é o princípio empoderar o consumidor pra que ele se sinta atraído pra fazer parte do sistema financeiro e lembrando que tem aquela frase que eu adoro que assim ninguém acorda com vontade de pagar um boleto ninguém acorda eu estou com muita vontade de pagar um boleto minha fatura do cartão o serviço financeiro ele é um meio ele não é um fim e esse é o conceito que rege então a gente acabou de falar disso de que embedded transformar varejo uma plataforma big tech em banco é isso porque no fim eu quero alguma coisa com esse dinheiro que é o meio quem é o dono do dado do histórico bancário é o consumidor não é o banco né então essa inversão e esse empoderamento para o consumidor vai reger todas as próximas etapas dessa revolução que a gente está vivendo que é uma revolução financeira então o Pix foi a primeira e já deu esse barulho todo eu falo pede e descanse em Pix né porque gente né foi muito rápido né então o que é o Pix o Pix é o que a gente estava falando como é que alguém está no WhatsApp e não pode fazer uma transferência do dinheiro pelo celular o dinheiro que é dele ele deveria ter a liberdade de manusear de uma conta para outra instantaneamente sem burocracia ele tem taxas mas ele tem que fazer uma TED uma DOC custa 10 reais não é possível então essa é a dinâmica empoderamento instantaneidade sem fricção lembrar que é um acessório ao principal então de novo eu não acordo querendo fazer um Pix eu não acordo querendo pagar uma conta para comprar algo eu não pago uma conta porque eu quero pagar uma conta porque eu quero comprar algo eu quero comprar um produto eu quero mandar um valor lá para minha família então Open Banking conversa com isso quando a gente fala de Open Banking a gente está falando de uma rede aberta dos dados bancários e que seja interconectada entre os players nesse sentido de que não são as instituições que são donas desses dados elas devem estar abertas e conectadas com todas as outras instituições para atender o que? o pedido do cliente esse sim é o dono do dinheiro e do dado bancário então esse é o movimento dado é o novo petróleo sem dúvida por quê? porque a gente está falando de que o meu histórico o seu histórico seu comportamento financeiro ele tem que estar disponível para você poder manusear e obter um empréstimo do banco o que você quiser e isso ser para você muito acessível a diferença de taxas entre eles tem que ser um cardápio muito acessível e muito democratizado para que o serviço financeiro seja realmente interessante e inclusivo então esse é o caminho então eu vejo inclusão financeira eu vejo a abertura de dados mas ao mesmo tempo proteção desse consumidor e empoderamento dele de que ele é sim o dono do seu dado do seu histórico e para ele ter liberdade para tomar suas decisões de maneira mais segura e mais justa com relação à escolha então é uma democratização efetiva do sistema financeiro que a gente já viu com Pix a gente vai ver com Open Banking agora o Banco Central começou a mexer em câmbio então já até já rompendo fronteiras né por que por que só aqui por que eu tenho que comprar algo só aqui se a internet me permite chegar em fornecedores de fora do país vamos também melhorar os entraves de câmbio né desse cross border então a ideia é tirar fronteiras tirar fricção tirar brucacia e empoderar o cliente né o consumidor eu vejo muito isso eu tô falando de maneira macro né sem entrar no detalhe das próximas marcas na agenda Mareixa sucesso absoluto conhecer você primeira vez que a gente conversa mas a gente já vem acompanhando aí seu trabalho não à toa a gente chamou aqui pra você fazer esse bate-papo só que a gente termina aqui pedindo assim um momento generosidade teu né o que que você acha quais são as três tendências que você destaca pros próximos anos você enxerga o que e aí você pode falar sobre financeiro você pode falar sobre tecnologia você pode falar sobre mercado jurídico todos esses pontos você tem aí um ângulo bem legal pra você poder desenvolver três tendências a primeira é não tem como não falar dessa abertura open banking eu acho que sim a gente tem que falar sobre isso então a ideia é que a gente cada vez mais entenda nossa experiência financeira como algo mais aberto mais acessível mais moderno mais tecnológico e com menos burocracia e com menos centralização então acho que no olhar até do player do mercado de quem atua vai sair na frente aquele que conseguir usar melhor de maneira mais inteligente os dados dos cadastros dos seus clientes esse é uma tendência muito forte a outra tendência sendo bem prática é um banco personalizado a gente falou um pouco aqui sobre isso de algumas formas então cada instituição observar as dores específicas de cada nicho de cada perfil de cliente em termos de financeiro e conseguir construir um produto tailor-mente então os bancos a tendência é que eles sejam personalizados e que sejam cada vez mais embedded cada vez mais incluídos em grandes ecossistemas que atendam aquele público específico onde ele entra num aplicativo e ele resolva muitas questões da vida dele não só o financeiro mas também o financeiro então acredito muito na tendência do banco personalizado ao invés daquilo que a gente já conhece a ideia do banco tradicional enorme de massa falando como tendência vale aqui eu falar sobre o advogado o papel do advogado e do profissional do direito nisso tudo eu vejo uma necessidade urgente não só do advogado já formado que já atua mas também das faculdades principalmente as mais tradicionais talvez as que ficam um pouco mais fora dessas discussões delas estarem mais antenadas com essa revolução digital que acontece de todas as formas de maneira a trazer o advogado e o estudante de direito mais para esses fóruns ou convidar mais especialistas que já são profissionais atuantes no mercado para dentro desse mundo acadêmico dentro dessas instituições de ensino para que não a gente não tenha que ouvir como a Bruna disse como eu disse nas próximas gerações que poxa durante anos cinco anos de faculdade seis anos enfim eu não tive nenhuma aula ou nenhum contato didático com todo esse universo que é por exemplo que é minha praia fintech mas que é a tecnologia hoje atrelada a muitos serviços e produtos isso é urgente no país é urgente a gente conseguir ter essa mescla entre o que está acontecendo na prática e o que está sendo ensinado para esses estudantes para que eles no meu lugar de fala de direito advogados já saiam na faculdade mais inseridos nesse universo do que eles têm que só conhecer isso porque eles vão estagiar em uma espetácia mas eu acredito muito no poder do acadêmico e da educação financeira e aí sim eu acho que é uma boa maneira de terminar aqui que é um dos pilares da agenda desse hashtag e que eu sou super entusiasta por escrevermos um livro e chamamos pessoas tão importantes para escrever de que o que a gente precisa também aqui no país é de investir na educação financeira e tudo isso que eu estou falando de desbancarização tem a ver com isso também enquanto a gente também não investe em trazer mais esclarecimento e conhecimento para toda a população não só estudante mas toda a população do que o financeiro pode ajudar essa dignidade financeira que a gente tem que trazer a gente também não sai do lugar então eu acredito muito na educação como um todo mas aqui também na financeira e eu estou disponível para isso sempre Nossa Brimaresca muito obrigada acho que aqui essa última fala excelente aqui no instituto a gente também acredita muito nessa transmissão de conhecimento educação financeira o poder que isso tem então enfim muito obrigada por ter dividido com a gente toda essa história e aí né pessoal para quem assiste aqui para continuar vendo novos episódios do Propag Talks é só se inscrever no canal ativar o sininho que teremos mais até a próxima obrigada gente obrigado Mariette tchau tchau obrigado Mariette foi ótimo e aí tchau 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 tchau